Bom dia, boa noite, eu sou o Paulo Ricardo Trindade da Silva, moro em Cuiabá, Mato Grosso, tenho 23 anos, curso oitavo semestre de administração e estou no termo 25 do curso Alívio de Águia. Então, o meu problema começou desde os quatro anos, comecei com miopia, astigmatismo, foi descoberto na escola pela professora. Então, a partir daqui, desde os quatro anos que eu uso óculos, então eu cresci usando óculos e com o passar dos anos o grau foi aumentando e os médicos disseram que isso é normal, que é a fase de crescimento e tudo. E aí, a partir dos dezenove, eu descobri que estava com glaucoma. Aí, desde lá pra cá, eu sigo seguindo o tratamento certinho com o médico. De tempos em tempos eu vou ao consultório do especialista e, desde 2018, minha mãe e minha irmã viu no Facebook o link e uma propaganda que apresentava o curso da doutora Tatiana Gebrael. Então, de lá pra cá, eu comecei a acompanhar os vídeos e tudo pela internet e, esse ano, em agosto desse ano, abri o curso e eu tive as condições de entrar e, de lá pra cá, venho botando em prática os exercícios. Tenho notado melhoras na visão, tipo, meus olhos estão mais abertos, os cílios também não têm me incomodado tanto, né, que é o efeito do colírio do glaucoma. Eu passei a ter uma qualidade de sono melhor, por causa do banho escuro, dormir em quarto escuro, desligar os aparelhos pra deitar, celular, essas coisas, o computador, tive, diminuí-se sem brigadade a luz quando eu comecei a fazer o, o sunning, é, os meus olhos ficaram mais lubrificados quando eu comecei a fazer o palming e, passei a enxergar melhor de noite no, no escuro, dormindo no quarto escuro. É, eu passei a ficar mais relaxado, olhando longe, tirando 10 minutos pra olhar longe todo dia, sendo de casa ou de algum lugar do, ou do trabalho, da janela do, do escritório ou do ponto de ônibus, pelo, pela vidraça do ônibus. E com, com isso, ah, não tem melhoras. Na última vez que eu fui no médico oftalmologista, ele disse que não ia aumentar o, não ia passar a receita do óculos porque tava bom e eu tava enxergando bem, né, então já tá dois anos que eu tô com essa lente, então, praticamente, o grau não subiu, não aumentou. O que mais? E é isso. Aí, aqui, tenho a tabela, né, aí, desse lado de cá, tenho a rotina. Dos dias que eu faço exercício, eu marco desde o curso, né, tem agosto, setembro, setembro, outubro e novembro. Que eu comecei a fazer. Aí, aqui na parede, já tem, já desde, da minha rotina, de área. E, aqui, tem os materiais do, do curso, né, tampão, o óculos, de fazer a tabela visual. E o exercício de luzes no escuro é o meu preferido de fazer. Também notei melhoras, também, é... Acho que o campo visual melhorou. E eu tive mais facilidade pra ficar sem óculos durante muito tempo, coisa que eu não fazia, né, acordar, ficar sem óculos, parar um pouco pra tirar o óculos, dar pausas, piscar, porque eu não fazia isso. Fazer exercício de relaxamento no rosto, no pescoço. E eu percebi que a circulação me melhorou, porque os meus olhos ficou... Acabou o olho seco. Então, desde uns... Já tem uns... Dois meses que eu não sei o que que é ter olho seco. Que não tive mais irritação. Meus olhos nunca... Não ficam... Nunca mais ficavam vermelhos. Sempre que tão branquinhos. E é isso. É isso. É isso.